Então nós estamos continuando a descer aqui Aqui é a área do restaurante, galera Aqui é a área do restaurante Ali as piscinas e lá embaixo É a área de motorhome Tem que ficar atento aqui no duque Que nós soltamos ele ali, ó E a cachorrinha da menina que foi lá pra cachoeira A cachoeira é ali, ó Tá no cio, ele fica... Ó, como é que ele fica Vem, vem Ele vai ter que pegar ele Ele não vai querer vir, não Bom, pessoal, ali que a gente estava agora Ali tem a piscina, ali tem a área do restaurante A gente passa por aqui E aqui a gente já Já tem a área do campo nosso aqui, ó Tem tomada aqui, ó Tem um porte de luzinha aqui Uma tomada Bem tranquilo, se precisar de banheiro Se precisar de banheiro Com água quente Tem aqui A cozinha está ali Se precisar de água Tem a torneira também Aqui do lado da cozinha A chave A chave está aqui, que a gente falou Aí, que lugar legal Nós estamos ali, ó Por que que eu parei ali? Podia parar em outro local Mas ali Como a Iveco Ela é alta Olha lá, ó Aí eu fiquei no nível ali, ó Saio do carro, estou no nível Por isso que eu quis parar ali Lugar muito legal Até então Mosquito nada, né? Nada de mosquito Por enquanto, mosquito nada Aqui tem os banheiros Banheiro masculino, feminino Com água quente E aqui a cozinha Se quiser usar Aqui tem alguns Que eu não li ainda Campo aí 35 por pessoa Para a noite Aí está o chave PIX Do jeito que quiser pagar, né? E mais orientação Proibido o carro na grama Exceto na área destinada ao motorhome Beleza Proibido de som alto Também não gosto Utiliza a cozinha Limpe em seguida Cozinha está aqui É só pegar a chave E abrir Animal de estimação Somando na coleira Não sei se você viu Os dois nossos Na coleira ali É... Proibido de fumar A gente não gosta Churrasco Somando na área de campo Tranquilo Portão Fica de 8 Às 17 horas Aberto, ó Se for sair Tem que combinar E coisa aí, ó A senha do Wi-Fi Aqui Está aí, ó Show, né? Quem quiser, ó Os contatos aí E aí eu tenho que ver Somente os quartos aqui Os valores aqui Depois eu passo para vocês Aí, pessoal Ali é A torneira A mangueira Que eu estava falando com vocês, ó Então se precisar Encher De água Está ali, ó Uma coisa Muito legal Uma panela De pressão Aqui tem uma saída aqui É isso aqui Que eu queria mostrar para vocês Está vendo? Iluminação aqui, ó Tem iluminação aqui Tudo aqui Nos portos também tem Tem tomada E, ó Vou mostrar um negócio Super legal Que eu estou vendo aqui Essa área aqui, ó Olha aí, ó Essa área é para motorhome, galera Olha aí, ó Destinada para motorhome Olha o que ele fez aqui, ó Ele falou que se eu quisesse parar aqui Eu poderia parar aqui Tem uma churrasqueirinha aqui Tem uma área aqui de De comida Ele falou que se quiser Pode ligar o freezer Ali, ó Pias, né? Para lavar as coisas Ele falou que essa área aqui É de motorhome Aí eu vou mostrar um negócio Tem um campinho aqui, ó Até mostrou um negócio Que é super legal Olha ali, ó Quem tem motorhome Tem que ter área de descarte Está aí, ó Tem área de descarte Para motorhome também Ou seja Ele fez um negócio aqui Muito legal Vem cá, Johnny Só levar vocês ali Aqui atrás Aqui Eu não cheguei Ah, tem um riozinho aqui 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 tudo dá para Ficar aqui, ó De acampar Vem cá, Johnny Aqui já fala Que corre risco de afogamento E tal Tem uma plaquinha ali, ó Aqui também é legal O riozinho aí, ó Muito bom O Johnny está ali Cadê? Vem, cara O Duque, galera O Johnny Como a gente está aqui Atrás aqui, ó E só tem a gente No campo Não tem ninguém Conversei com o dono lá Ele falou Não Pode deixar os cachorros Não tem problema nenhum aqui Que a gente não tem cachorro aqui Então não tem problema Então, galera Eu li aquilo ali Aquilo ali Que tinha que deixar os cachorros presos Porém Ele falou Que está liberado Só tem vocês mesmo Olha que legal ali, ó Eles estão plantando banana Aí tem irrigação Agora o Duque está preso Porque Nós encontramos outra cachorrinha aqui No cio, né? Aí já viu, né? O Duque Ele não é castrado Aí a fogueirinha Senta aqui, ó Fogueirinha aqui Para a noite Olha aí que legal E o Duque está lá Ele não é castrado Tem que ficar preso Esse aqui É castrado Está nem aí, ó Então segue aí, galera Então, pessoal Vou mostrar para vocês aqui Que eu não tinha mostrado Aqui dentro A cozinha Como é que é, ó Tem As coisinhas Se você quiser fazer o café ali Fogão Pia Água daqui Mineral Ventilador Geladeira Aí, ó Uma mesa para o refeitório É assim que é aqui, ó Ai, que legal Muito bem organizada, né? Pessoal, é o seguinte Nós vamos desvendar a noite agora A guerreira está aí na frente, aí, ó Diz ela que está camuflada Com a Com a boina dela Amarela Não vai dar certo Deixamos a A van ali, ó As crianças estão lá E nós vamos aonde, guerreira? Cachoeira Nós vamos na cachoeira A noite, pessoal Vocês acreditam? É por aqui mesmo? Tem certeza, guerreira? É Absoluto Bora que bora Tá bom Você não está com medo, não? Eu queria trazer o machado Você não deixou? Machado? É Pra que machado? Dá para parecer uma onça Uma onça? Parece... Aqui é Aqui pode ter Tem onça mesmo, rapaz Aí, ó Deixa eu clarear aí, ó Pra você Aí, ó Galera Galera A guerreira começou a ficar com medo Olha Não tem que esconder Caramba Viu? Foi só falar Foi só falar Ligar a lanterninha aqui, ó Ó, ó, ó E aí? É um sinal, hein? Ó É um sinal, hein? E agora? Você está onde que é? Não sei Alguém está Tentando Nos assustar, ó Ó E aí? Vai ou não vai? Vou voltar, hein? Ah, guerreira Tá comigo, guerreira Bora, vou correr Vou correr Vou correr Que susto Bom Tá mais tranquila agora, guerreira? Não, não Vai na frente aí Vai na frente, guerreira Depois daquele susto todo Que você correu Cuidado aí, guerreira Olha ali na frente, ali, ó Ó Essa luzinha ali Aquela luzinha ali Uh Hein? Quem é essa luzinha aí? Guerreira, guerreira Não dá pra ir lá não Deixa eu acender aqui Aí, guerreira, ó Eu acho que você está com medo, guerreira Você sabe que os bichos saem tudo agora à noite, né, guerreira? Não dá pra ver, ué É, não adianta ir muito lá não Já nem sei Não dá pra ver, ué Dá pra ver, ué Bora voltar Rapaz, cadê a guerreira? Ô, guerreira O que você está fazendo aí, guerreira? Ué Rapaz, o que é isso, guerreira? Ô, rapaz Essa lanterna aí é boa, hein, guerreira? É que dá pra andar aí no escuro É, essa lanterna aí Ó, ó, ó Ó, rapaz Ó É só passar a mão? É, guerreira Onde você vai? Vai sentar aí agora? Ó, a lanterna ilumina tudo essa lanterna Muito boa essa lanterna, ó É, 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 é É, é, é É, é, é